Música boa a gente nunca esquece! Fala comigo! Bom dia no Brasil! Tchau, vamos lá! Tchau, vamos lá! Quero abraço! Música Liga e vem me atende mais Chama só o caixão postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Você fez no meu coração Diz E não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Eu juro que eu não vivo mais Quero ouvir Se quiser que não vença em nós Alô, alô, alô Alô, alô E te esquecer não consigo Alô, alô O alô não vai doer não Alô, alô Me diz um alô coração